A gente tem conversado sobre como a própria Bíblia molda a nossa linguagem da oração e ao longo dessas três perguntas, hoje a gente vai falar sobre essas duas últimas, sobre o que é oração e o que é a Lectio Divina. Como a gente já adiantou, a gente tem essas respostas rápidas, né? Eu espero que os últimos dois dias tenham feito você repensar essa resposta. O que é a Bíblia? Ela é a Palavra de Deus, certamente ela é. Mas quando a gente começa a refletir nessa verdade, a gente vai descobrindo coisas fantásticas. E com a oração, do mesmo modo. E minha expectativa é que a gente apresentar e pensar sobre esse exercício da Lectio também nos abençoe muito. A gente já passou pelo momento de montar ali o fogão à lenha e colocar a lenha dentro dele, um momento mais teórico, daquilo que vai estimular e nos conduzir. E hoje eu queria resgatar só essas três palavras que a gente viu sobre a natureza do texto bíblico. A maneira como ele é revelação, uma carta de amor pessoal. A maneira como ele é um documento da aliança, um documento pactual, por meio do qual o Espírito está formando o povo de Deus, o corpo de Cristo. E a maneira como ele é presença. A gente conversou sobre isso ontem. Como o próprio logos que se encarnou, o verbo de Deus que se encarnou em Jesus Cristo, é o verbo de Deus que se revela para nós nas Escrituras. Tem uma grande identificação entre Jesus e o texto. E ela promove um encontro real nosso com Deus. A gente experimenta o poder e a ação de Deus por meio da Escritura. A gente não pode ter dúvida disso. A gente comentou como no Antigo Testamento, a palavra de Deus, o documento da aliança, já era uma expressão dessa presença, uma expressão muito forte ali nas tábuas da lei, dentro da arca da aliança, no centro do tabernáculo do templo. E como João usa essa linguagem para falar da encarnação de Jesus. Jesus, o Deus conosco, ele é a palavra encarnada. E a gente encerrou a nossa reflexão ontem conversando sobre esse esquema, sobre esse diagrama e nos perguntando se a Bíblia para a gente é só símbolo, que ela aponta para Jesus, ou se de alguma maneira ela participa, ela está encharcada, ela está ali cheia da presença de Jesus também. E se isso for verdade, a gente está diante da Bíblia como a gente está tendo essa chance de tocar Jesus, né? Nessa expectativa, igual a expectativa dessa mulher de Marcos 5, de que flua o poder. A gente chega para a Bíblia com essas grandes expectativas. E a gente encerrou conversando em Mateus, no capítulo 8, quando esse centurião dá esse testemunho de uma fé vibrante, né? De uma fé contagiante. Senhor, dize apenas uma palavra. Então a gente se achega na Escritura com essa expectativa, de que o Senhor fale as suas palavras para nós. Então, lenha colocada no fogão. Hoje a gente vai escolher uma panela. A gente vai escolher uma panela boa, vendo se a gente gosta ou não dessa panela que a tradição cristã coloca para a gente, esse exercício chamado Lectio Divina. Porque a comida é o próprio Deus quem dá para a gente, né? Os ingredientes principais, aquilo que vai nos nutrir é palavra. Então a gente vai testar uma panela e ver se a gente se sente bem alimentado com o que for feito nela. Para ir nessa direção, conversando sobre a oração e sobre a Lectio, queria fazer duas pausas rápidas antes de entrar no exercício. A primeira delas diz respeito à espiritualidade cristã. E o Eugene Peterson traz uma contribuição legal para a gente entender o que é espiritualidade. Espiritualidade genérica, né? Existem outras espiritualidades que não são cristãs, mas, sobretudo, o que é espiritualidade cristã. Ele faz isso num artigo que ele escreve sobre o Evangelho de Marcos como um texto base para a espiritualidade cristã. Nesse artigo, o Eugene fala o seguinte. Espiritualidade é a atenção que nós prestamos à nossa alma. Espiritualidade é a atenção que nós prestamos à nossa alma, ao interior invisível de nossas vidas, que constitui o cerne da nossa identidade, essas almas criadas à imagem e semelhança de Deus, em quem consiste a nossa singularidade e a nossa glória. Gosto dessa definição. Espiritualidade é a atenção que nós prestamos à nossa alma. Gosto dessa definição porque ela me parece correta em termos bíblicos e porque ela me parece generosa também. Creio que alguém que não fosse cristão, que tenta cultivar uma espiritualidade, saberia, ficaria em paz de concordar com o Eugene Peterson nisso. Tem pessoas que tentam prestar atenção nas suas almas e seguem outras coisas. Para nós está muito claro que essas são buscas equivocadas que elas estão fazendo. E eu não tenho receio de falar que elas estão buscando, tentando ficar atentas à alma delas, por um caminho errado. Porque Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Mas o esforço delas de tentar prestar atenção nas suas almas é algo louvável. É algo que já merece a nossa celebração. Ela está tentando, está tentando por um caminho que não é o certo. Mas num mundo em que tanta gente já desistiu de prestar atenção na própria alma, quem está tentando, pelo menos, deu algum passo. Mas Eudine não fica falando só sobre a espiritualidade genérica. O interesse dele é a espiritualidade cristã e como que ela pode ser encharcada pelo próprio evangelho, no caso do artigo no Evangelho de Marcos. E ele fala o seguinte, Minha intenção ao usar o termo espiritualidade é chamar a atenção, presta bastante atenção agora, para o lugar onde a nossa preocupação por nossas almas e nossas vidas e a preocupação de Jesus por nossas almas e nossas vidas convergem. Lindo isso. Jesus presta atenção nas nossas almas. Isso, na verdade, é o Evangelho. Jesus está andando, Zaqueu quer vê-lo, Zaqueu sobe numa árvore, mas Jesus olha e vê Zaqueu. Jesus presta atenção em Zaqueu. Isso significa salvação para Zaqueu. O povo estava sofrendo no Egito e aí o finalzinho de Êxodo 2, início de Êxodo 3, fala que Deus viu o sofrimento do seu povo e desceu para o libertar. A atenção que Jesus presta nas nossas almas, a atenção que Deus presta nas nossas almas é o próprio Evangelho. Ele se importa, Ele está interessado. E existe uma forma de fazer convergir, de levar a atenção que eu presto a minha alma na direção, na atenção que Jesus presta a minha alma. E isso é espiritualidade cristã. O Eudine conclui falando que espiritualidade aqui refere-se a uma forma particular na qual Marcos escreveu o seu Evangelho a fim de penetrar o texto e fazer parte dele. A gente presta atenção no que Jesus está fazendo, no que Jesus está olhando, ao que Ele vê nas nossas almas, o que Ele vê de errado, o que Ele vê de boa criação de Deus, o que Ele quer corrigir, descartar, o que Ele quer corrigir, restaurando. E Ele faz isso por meio do texto, inspirado pelo Espírito Santo, esse texto que ministra a própria presença dEle. Por isso a gente tem esse apelo a prestar atenção no texto, buscar penetrar o texto, fazer parte do texto. Lembra lá a Companhia de Teatro? A gente quer encarnar o texto, encenar o texto, fazer parte dessa história, achar o nosso papel nela. O Peterson diz ainda, há outras pessoas na história, é claro, muitas outras, enfermos, famintos, vítimas, marginalizados, amigos e inimigos. Mas o sujeito é sempre Jesus, o protagonista é sempre Jesus. Nenhum evento, nenhuma pessoa aparece nessa história desconectada à parte de Jesus. Jesus provê tanto o contexto quanto o conteúdo para a vida de cada um. a espiritualidade, a atenção que nós damos à nossa alma, acaba sendo, na prática, se a gente aceita o que Marcos esteja modelando nessa prática, a atenção que nós damos a Deus, revelado em Jesus. Espiritualidade tem tudo a ver com atenção. No que você presta atenção? No que quando termina o dia de trabalho e você não tem mais tarefas para fazer, para onde a sua mente vai? Vai para a novela? Vai para o Big Brother, que está começando essa semana? Vai para o Campeonato Brasileiro? Vai para um jogo eletrônico? Vai para a próxima série no Netflix? O nosso mundo disputa a nossa atenção com várias e várias coisas. A atenção tem tudo a ver com espiritualidade. O Peterson convida a gente a olhar para essa espiritualidade como atenção. e a gente poderia falar assim que o Evangelho tem a ver com essa atenção amorosa da trindade para nós, pecadores. O Dr. James Houston chegou a dizer que nós somos salvos por essa atenção de Jesus. Zaqueu, desce daí, eu vou jantar na sua casa. Que discipulado é essa espiritualidade cristã que vai direcionando a atenção que nós damos às nossas almas e a gente não olha mais para nós. A gente olha para Jesus, a gente olha para a cruz, a gente olha para a ressurreição, a gente tenta olhar para Ele assentado à direita de Deus Pai, reinando, ascendido aos céus. E a gente quer ver a nós mesmos, ao próximo, a toda a criação, por meio de Jesus, através de Jesus. A gente quer olhar para Jesus e através de Jesus ver o restante da realidade, porque Ele fez todas as coisas e todas as coisas estão convergindo nele. E o exercício da Lectio, nessa direção, Ele nos convida a prestar atenção na Palavra de Deus, na presença de Deus, na voz de Deus. Ele é uma prática, uma prática que irmãos e irmãs do passado criaram para ajudar a gente a penetrar no texto, a fazer parte dEle, orar, obedecer e contemplar a Deus por meio das Escrituras. Atenção! Tenham em mente que a nossa atenção tem tudo a ver com a nossa espiritualidade, que aquilo que prende a nossa atenção pode revelar ou não ídolos do nosso coração e que o exercício que a gente vai fazer hoje, ele tem muito a ver com isso. A gente consegue estar atento à voz de Deus? A gente consegue estar atento à voz das Escrituras? Também quero falar sobre a oração como resposta. Para isso, a gente vai olhar algumas citações que ajudam a gente. A primeira delas é do pastor Timothy Keller citando o reverendo Peterson, que a gente já tem trazido bastante coisa dele. E o Keller, nesse livro dele sobre oração, um livro muito bom, ele diz o seguinte, Imaginamos que tomamos a iniciativa de aprender a falar. Contudo, não é esse o caso. A linguagem nos é transmitida. Nós só aprendemos à medida que nos dirigem a palavra. Quando nascemos, somos imersos em um mar de linguagem. Depois disso, pouco a pouco, sílaba por sílaba, adquirimos a capacidade de responder. Mamãe, papai, mamadeira, cobertor, sim, não. nenhuma dessas palavras foi a primeira palavra. Toda fala é em resposta. Alguém disse algo a nós antes de que falássemos. Falamos à medida que falaram conosco. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas quando a gente responde rapidamente que oração é falar com Deus, nem sempre a gente lembra disso. Nem sempre a gente lembra que Deus falou primeiro e a gente aprende a responder. A gente aprende no diálogo. A gente aprende porque Deus falou a primeira palavra. E as primeiras palavras são sempre de Deus. A Lectio também vai nos convidar a prestar atenção nisso. O Dr. James Houston também afirma isso. Ele que foi professor de espiritualidade lá no Regent College. Ele fala o seguinte, todas as nossas palavras são precedidas pela fala de Deus. E talvez fosse muito prudente, muito interessante. Antes da gente orar, a gente primeiro silenciar e perguntar Deus, o que o Senhor está falando comigo hoje? O que o Senhor está falando comigo hoje? Ele continua, não é tanto que Deus tenha criado todas as coisas de que eu estou falando. A questão é que Ele as pronunciou antes de falar comigo a respeito delas. E é por isso que a primeira palavra humana pode ser considerada uma resposta à sua palavra. ao dizer que Deus falou o primeiro, o Gênesis concebe toda uma linguagem humana como resposta a Deus. Em sua existência, o ser humano compreende que ele é a imagem de Deus e é com suas próprias palavras que ele declara que Deus falou. Atribuir a Deus a primeira palavra é o mesmo que dizer a verdade da fala humana. Dependente da palavra divina, não pode ter outro depositário senão o próprio Deus. Até a experiência humana da linguagem é percebida como uma repetição. Ninguém seria capaz de falar se seus pais não lhe tivessem falado primeiro. Oração é resposta. Não tem como ser diferente. Oração é resposta. Por isso, quando ontem a gente fez aquele exercício de orar a partir de um texto bíblico, a grande maioria de vocês achou isso mais fácil porque Deus falou primeiro. Ele nos visitou por meio do texto então flui naturalmente ou pelo menos deveria fluir naturalmente. É porque a gente se esquece de que Deus fala primeiro que muitas vezes a gente começa a orar e a gente coloca um monte de palavras diante de Deus e parece que a oração parou no teto porque a gente não sabe ficar em silêncio depois para esperar ouvir as respostas e talvez a gente não saiba ficar em silêncio depois porque dificilmente a gente fica em silêncio antes primeiro perguntando para Deus o que ele quer falar comigo hoje como é que ele quer iniciar esse diálogo hoje e como isso muda nossa prática devocional saber que Deus quer nos encontrar o evangelho tem a ver com isso a atenção que ele dirige a nós e ele faz isso por meio das escrituras ele quer iniciar o diálogo o Dietrich Bonhoeffer pastor luterano alemão ele tem um livro muito fininho a gente tem esse livro em português chamado orando os salmos um tesouro um tesouro eu fiquei surpreso lendo esse livro porque ele registra que por volta do século 4 século 5 se algum irmão fosse indicado para o diaconato ele só seria ordenado o diácono depois de saber os 150 salmos de cor eu reprovei pastor o senhor passou eu não conheço ninguém que foi aprovado mas olha o grau do desafio sei lá eu sei o 1 o 23 o 13 o 117 o 150 mais ou menos sei lá deve somar uns 5 10 quem de nós olha que prática boa independente se você é diácono ou quer concorrer ao diaconato ou não decorar as escrituras porque elas são palavras de Deus iniciando o diálogo conosco nesse livro o Bonhoeffer fala o seguinte no mundo de orações que cedem ao ego religioso e que cultivam anseios passionais os salmos apresentam um tipo de austeridade angular pois são atos de obediência respostas ao Deus que se dirigiu a nós a palavra de Deus precede essas palavras essas orações não apenas buscam a Deus mas respondem ao Deus que nos procura orações escritas o pastor Ricardo lá do CC está fazendo uma série sobre aprender a orar as emoções os salmos como escola de oração vou encaminhar o link lá no grupo da conferência aqui depois e alguns desses vídeos que já apareceram a gente já conversou domingo sobre o Pai Nosso sobre como a gente recebe essa oração escrita Jesus nos ensinando a orar e a gente adota ela como uma estrutura básica como uma linguagem básica com os seus pronomes com a sua agenda de oração com os seus motivos de oração Pai Nosso teu nome santificado teu reino e vontade teu reino poder e glória né nosso pão nossas dívidas nosso perdão nossa fragilidade não tem meu não tem minha né uma linguagem bem diferente da que a gente normalmente aprende e os salmos os salmos também 150 lições 150 orações poesias ensinando a gente a linguagem da oração Calvino chegou a dizer que nos salmos a gente tem a anatomia completa da alma e eu acho isso bem interessante mesmo assim dificilmente um presbítero ou um pastor se levanta pra orar num culto de domingo e fala assim Deus meu Deus meu por que que o senhor nos abandonou vai ficar todo mundo assim que isso que isso reverendo acho melhor o senhor conversar com o irmão tal mas Davi não tem receio de orar assim e Deus não tem receio de preservar essa oração pra nos ensinar a orar e Jesus repete essa oração nos momentos da cruz dificilmente a gente oraria algo do tipo assim senhor quebra os dentes dos meus inimigos senhor eu quero ir pra luta e quero que o vale esteja cheio de sangue que eu tenha sangue até o meu joelho assim Deus me livre esse cara não converteu não não encontrou com Jesus ainda não mas o salmista faz isso e Deus preserva essa oração pra ensinar a gente a orar a raiva perceba ele não vai lá e faz isso com o inimigo dele tá bom ele ora ele entrega a raiva do jeito que ele tá sentindo pra Deus sabe quando seu chefe tiver um dia ruim assim Deus quebra o dente dele senhor entrega o seu sentimento pra Deus com honestidade mas não vai lá e quebra o dente do seu chefe não pra Deus você entrega pra cara do chefe não por favor o doutor Houston deu uma palestra lá em Brasília em 2015 e ele teve uma tese que na opinião dele Jesus entendeu que era o filho de Deus orando os salmos essa é uma pergunta muito engraçada né quando é que Jesus percebeu que ele era filho de Deus quando é que ele tomou consciência de que ele era filho de Deus né será que a Bebel minha sobrinha de quatro meses ela já sabe racionalmente conscientemente sabe articular assim eu sou filha do Mateus e da Indiara meu irmão e minha cunhada ela já sente isso é instintivo mas formalizar isso tem todo um processo de crescimento de lógica a gente não vai discutir cristologia aqui mas essa é uma hipótese interessante ele está falando isso para centralizar a importância dos salmos e para o Dr. Houston orar os salmos é central para a nossa espiritualidade e ele sugere três perguntas para a gente fazer conforme a gente ora os salmos ele fala para a gente perguntar quem é Deus e quem é Deus é uma pergunta que está procurando ali no texto qual é o aspecto do caráter de Deus qual é o aspecto das obras salvadoras os feitos grandiosos poderosos de Deus ao longo da história que está sendo apresentado aqui quais são os adjetivos que esse texto vai me ensinando sobre Deus Deus é poderoso Deus é justo Deus é um pai Deus é fiel firme como uma rocha inabalável Ele é a minha cidadela Ele é o meu escudo Ele me protege Deus é confiável e os salmos são cheios dessas imagens que vão inspirando a nossa linguagem de oração a gente também deve perguntar quem sou eu qual é o aspecto da natureza qual é o aspecto do caráter humano que está sendo apresentado aqui como é que eu percebo isso em mim como é que eu percebo isso na realidade na cultura no país na cidade que eu tenho ao meu redor talvez eu perceba que eu sou frágil talvez eu perceba que eu sou pecador talvez eu perceba que eu fui salvo por Deus e estou cantando cânticos de confiança declarações de louvor e Ele também convida a gente a se perguntar qual é o meu pecado diante de um Deus santo eu sempre tenho algum aspecto do meu coração revelado posso perceber uma falha eu talvez alterasse essa última pergunta para qual é o meu relacionamento com Deus qual é o relacionamento que Deus quer ter comigo um relacionamento de santificação de correção de bênção esse salmo vai estar trazendo algumas coisas quem Ele está me convocando a me tornar às vezes eu leio umas orações de Davi e eu fico meio nossa Davi Deus por causa da minha justiça atende a minha oração caraca Davi eu tenho dificuldade com uma oração dessa se fosse Jesus orando ainda Davi a gente conhece cada história de Davi mas palavras de Deus para ensinando a gente a orar para a gente ir aprendendo o quanto Ele nos santifica então a gente vai ler agora o salmo 103 eu acho que nós temos tempo para fazer isso eu vou ler aqui o salmo 103 você pode acompanhar a leitura aí na sua Bíblia talvez a minha versão seja diferente da sua não tem problema mas a gente vai depois tentar responder essas perguntas quem é Deus quem sou eu e qual é o meu pecado ou qual é a relação que Deus está me chamando para ter com Ele nesse salmo então conforme eu leio a gente vai fazer esse exercício mais breve para a gente poder ter mais tempo no exercício final o que eu sou capaz de perceber o que essa oração poesia me ensina salmo 103 salmo de número 103 bendiga o Senhor a minha alma bendiga o Senhor todo o meu ser bendiga o Senhor a minha alma não se esqueça nenhuma das suas bênçãos é Ele que perdoa todos os meus pecados que cura todas as doenças que resgata a vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão que enche de bens a sua existência de modo que a sua juventude se renova como a águia o Senhor faz justiça defende a causa dos oprimidos Ele manifestou os seus caminhos a Moisés os seus feitos aos israelitas o Senhor é compassivo e misericordioso muito paciente e cheio de amor não acusa sem cessar nem fica ressentido para sempre não nos trata conforme os nossos pecados nem nos retribui conforme as nossas iniquidades pois como os céus se elevam acima da terra assim é grande o seu amor para com os que o temem assim como o Oriente está longe do Ocidente assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões como um pai que tem compaixão de seus filhos assim o Senhor tem compaixão dos que o temem pois ele sabe do que somos formados lembra-se que somos pó a vida do homem é semelhante a relva ele floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava mas o amor leal do Senhor o seu amor eterno está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como um rei domina sobre tudo que existe bendigam o Senhor vocês seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra bendigam o Senhor todos os seus exércitos vocês seus servos que cumprem a sua vontade bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio bendiga do Senhor a minha alma amém quem é Deus gente como esse salmo está apresentando está revelando quem Deus é para nós procure aí alguma palavra alguma característica que você percebe nesse salmo quem é Deus levanta a sua mão aí e fala bem alto quando você achar alguma justo misericordioso misericordioso soberano assegurado peraí soberano vamos falar o versículo também ele é tal versículo tal que daí você ajuda as outras pessoas a achar versículo 6 ele é justo 8 ele é compassivo misericordioso que mais 4 o que tem no 4 lindo salvador amoroso ele é o que perdoador versículo 3 que mais paciente cheio de amor versículo 8 que mais um rei que domina sobre tudo soberano verso 19 pai versículo 13 como um pai que tem compaixão assim o coração de Deus que mais mais algum 6 ele é justo né e acolhedor socorredor não sei qual seria a melhor palavra ele defende a causa dos oprimidos ele está atento 17 fiel amor leal do senhor ele nos conhece ele nos conhece 14 legal perguntas perguntas para ser feita você achou algumas características de como Deus está se revelando ali no texto pergunta que pode guiar sua oração e resposta como é que eu posso louvar a Deus por isso ele se revelou como é que eu posso reagir em louvor vamos mudar a pergunta quem sou eu qual é o aspecto da natureza humana aqui que aparece no salmo tem vários quem somos nós pecadores que versículo 3 3 versículo 3 versículo 10 ele não nos trata segundo os nossos pecados nós somos pó nós somos mortais nós somos passageiros doentes versículo 3 é isso mesmo 3 isso nós estamos doentes enfermos isso mesmo que mais nós somos passageiros nós somos passageiros 10 pecadores 10 pecadores quem mais que mais 19 somos seus súditos muito bom versículo 19 22 nós somos obras nós somos obras somos criaturas somos feitura dele versículo 22 somos servos somos servos 21 somos filhos versículo 13 somos filhos esse é um dos meus salmos favoritos e ele me fisgou como um dos meus salmos favoritos por causa do versículo 2 eu sou esquecido eu sou esquecido eu tenho memória curta bendiga minha alma ao senhor não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos rapidamente eu me esqueço de algumas bênçãos somos esquecidos a gente poderia ficar caçando aqui e a gente encontrar mais esse é um salmo muito rico dessas expressões vamos para a última pergunta antes consegue perceber como isso revela a realidade do nosso coração mas provavelmente também revela a realidade dos outros corações humanos ao nosso redor é palavra de Deus eterna é revelação de quem nós somos como seres humanos ele vai falar de algum jeito pessoal bem direto para o André para você mas ele está falando de uma realidade comum assim e consegue perceber também que quando a gente pensou em características de Deus quase que tem um par assim se Deus é rei eu sou súdito se Deus é eterno eu sou passageiro se Deus é justo eu sou pecador mas quando a gente inverte procura características nossas quase que a gente também consegue completar eu sou esquecido mas Deus conhece Deus se lembra bonito isso Deus nos renova Ele traz renovação Ele é generoso Ele enche de bens a nossa existência por último última pergunta qual relacionamento esse salmo está nos convidando a ter com Deus um relacionamento de perdão em qual ele não nos trata conforme os nossos pecados o que mais? perdão? um relacionamento sem milindres sem acusação sem pisar em ovos tementes Reb Paulo falou adoradores o início e o fim do salmo bendiga a minha alma então preciso lembrar o que Deus fez fantástico detalhe exegético aqui curiosidade final do salmo ele faz uma escada ele faz uma escada de progressão você tem bendiga a minha alma todos os anjos que obedecem a sua palavra aí ele sobe mais um degrau bendiga a minha alma todos os exércitos tudo que Deus fez os seus servos que cumprem a sua vontade ele sobe mais uma bendiga a minha alma todas as obras em todos os lugares pedras plantas humos mares tudo que foi feito e aí ele sobe um último degrau e ele vira assim bendigue a minha alma eu acho bonito esse final ele sobe 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 e aí ele não fala no final que bendiga a minha alma como se ele fosse mais importante do que todo o resto mas talvez porque ele saiba que bem lá no fundo parece que é bem mais fácil convocar tudo que tem ao seu redor e todo o resto e às vezes você se põe de fora você falha na convocação assim então ele guarda ele mesmo para o final porque como ele já falou ele sabe que ele se esquece com muita facilidade assim então três perguntas para você levar aí para a sua vida devocional para que você aplicar e você pode fazer isso num texto narrativo num texto argumentativo como as cartas de Paulo elas funcionam em diferentes literaturas em diferentes gêneros literários para a gente ir avançando eu queria que a gente falasse sobre essa origem e a prioridade da oração isso também tem a ver com linguagem e aí eu vou usar muito o Ricardo nosso professor nosso mentor amigo lá diretor do CCE e ele tem dois textos que a gente vai trabalhar um deles chama Participando do Mundo de Deus por Meio da Oração e o outro A Oração e o Retrato do Caráter foram publicados num livreto coletando alguns textos do Ricardo publicado pela Ultimato e ele fala que tem duas formas da gente orar A primeira forma da gente orar envolve apresentar o nosso mundo a Deus Ricardo diz assim nessa primeira forma de oração que é mais comum entre nós oramos por nossa família trabalho saúde projetos outras necessidades pessoais Deus é quase sempre invocado para atender as nossas necessidades e emergências isso constitui o centro das orações são orações que dizem mais respeito a nós do que a Deus teve uma oração bonita que surgiu aqui ontem que pedia para lembrar a nosso coração que tudo dizia respeito a Deus e não a nós uma irmã orou aqui ontem a Karine se eu não me engano com frequência as nossas orações se esquecem isso o Ricardo vai dizer em outro texto que a oração sempre pinta um duplo retrato é como se ela tirasse duas fotos ela pintasse dois quadros ele pinta um retrato de Deus e de quem ora a oração tem um papel importante entre o relacionamento entre homem e Deus pintando tanto a imagem que eu tenho do caráter humano quanto a imagem que eu tenho do caráter divino o que nós falamos para Deus súplica gratidão louvor desejos e situações de vida revelam as nossas motivações revelam a nossa moral revelam o nosso caráter da mesma forma algumas afirmações que fazemos na oração Deus é amoroso Deus é justo Deus é misericordioso Deus é soberano revelam as convicções que nós temos sobre a natureza divina agora presta bastante atenção provavelmente pais que oram para que Deus dê uma mãozinha para que seu filho preguiçoso passe no vestibular negam nas suas orações o caráter justo de Deus e se revelam também como pessoas que poucos se importam com a justiça ai ai doeu doeu em mim tornam-se capazes de atribuir a benção de Deus a um negócio ilícito alguns anos atrás com o famoso vídeo da oração da propina vocês lembram disso que vexame para o evangelho que vexame para o evangelho e orações suplicando a Deus para que não chova apenas para não estragar a festa ou o penteado as férias na praia ou o churrasco no sábado revelam um caráter egoísta de quem era ora e a concepção de que Deus não passa de um mágico cósmico ai ai o que que as nossas orações revelam daquilo que a gente pensa sobre Deus o que que a gente acha que Deus devia estar preocupado Jesus quando está ensinando a orar fala que a gente não precisa orar pelas nossas necessidades pelo o que comer pelo o que vestir Deus está cuidando de tudo isso ele fala para a gente orar pelo reino e pela justiça e com muita frequência a gente não ora pelo reino e pela justiça e ora pelo o que comer pelo o que vestir e aí surgem essas imagens a gente trabalhou com elas a oração garçom Deus me vê uma promoção no trabalho no capricho Deus vê um casamento para minha filha Deus me vê um carro novo e as vezes são necessidades e Deus conhece as nossas necessidades e ele ensina a gente a colocar as necessidades diante dele você vai orar por essas coisas eu vou orar por essas coisas nós vamos saiba que nós vamos o problema é quando isso é o central isso é o máximo isso é o predominante na linguagem da oração ou a oração flanelinha Deus obrigado aí por cuidar do meu dia está aqui uma gratidão agora eu vou dormir tchau entendeu não fica me amolando não você agradece o flanelinha você dá uma gorjeta e você não pergunta o nome dele você não sabe como é que ele está você não sabe você não quer ouvir um conselho dele não é completamente utilitário Deus obrigado aí tchau boa noite beijinho ou o esbarrão Deus foi mal pequei aqui pensei o que eu não devia desejei o ódio aqui briguei não estou conseguindo perdoar foi mal mas a pessoa que esbarra ela não sabe não perguntou como é que a outra ficou se sentindo está tudo bem segue a vida correria como é que você está está corrido Ricardo diz que a gente deve apresentar o nosso mundo a Deus por meio da oração interceder pela família trabalho saúde outras necessidades pessoais e comunitárias é parte da nossa resposta ao chamado de Cristo entretanto se permanecemos conosco atrofiamos a alma concebemos a oração a partir do nosso mundo e não do mundo de Deus das nossas necessidades e não das gloriosas riquezas de Cristo nossa compreensão de Deus se torna confusa e a nossa experiência de oração se torna frustrante a outra forma de orar a alternativa a ficar centrado em mim mesmo é orar a partir do mundo de Deus é orar pedindo para participar do mundo de Deus orar a partir daquilo que Deus já tem feito das grandes realizações da graça de Deus em nosso favor é o mundo de Deus e não o meu que se torna o centro da oração eu oro a partir da realidade de Deus venha o teu reino eu oro a partir daquilo que Deus revelou que ele fez e está fazendo e quer fazer um exemplo disso ainda não é o Ricardo continua antes do exemplo antes de apresentar seu mundo a Deus Paulo ora para participar do mundo de Deus sua preocupação não se limita às necessidades pessoais não são as suas prisões ou a sua reputação que tem prioridade nas súplicas a sua atenção não está na sua própria saúde ou no seu próprio bem estar o que ele revela em sua oração é paixão pela obra de Cristo desejo de ver o povo de Deus crescendo em direção a Cristo exemplo lindo de Paulo orando Filipenses capítulo 1 em Filipenses 1 a gente vai ficar sabendo que Paulo está preso ele está em meio a correntes no evangelho mas ele começa falando que ele ora em favor deles dos irmãos de Filipos ele ora com alegria porque eles têm colaborado no evangelho e que ele está certo que Jesus que começou a boa obra neles vai completá-la ele ora agradecendo com coração alegre porque embora ele esteja em meio a correntes todos eles participam com Paulo da graça de Deus versículo 7 e aí versículo 9 traz essa oração de Paulo esta é a minha oração dois pontos que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em percepção para que vocês possam discernir o que é melhor a fim de serem puros irrepreensíveis até o dia de Cristo cheio do fruto da justiça fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus uau que o amor de vocês aumente essa é a oração de Paulo ele fala de conhecimento de coisas cognitivas compreensões mentais mas ele fala de percepção a expressão aqui tem a ver com o termo que a gente usa para estética que também é usado para anestesia o que é anestesia aquele que não está em mais sensibilidade estética inclusive que a gente consiga perceber as cores do amor de Deus no mundo a graça de Deus em todas as coisas o amor de Deus revelado na criação o amor de Deus que precisa ser revelado em nós que a gente saiba aprender a discernir o que é melhor que a gente se torne puro e irrepreensível até o dia de Cristo a gente ora a partir de qual realidade a gente só apresenta o nosso mundo a Deus ou a gente também quer orar querendo participar do mundo dele quem ele é o que ele tem feito o que ele já fez o que ele quer fazer nas nossas vidas essa era a preocupação de Paulo leia Efésios Efésios 3 para que vocês possam conhecer o amor de Deus em todas as suas dimensões largura profundidade grandeza leia as orações de Paulo ele quase que nem ele quase eu estou na dúvida se ele pede para orar orem para que eu seja liberto das cadeias eu acho que não tem essa oração olha o que tem na cabeça dele que vocês possam crescer em amor qual que seria os nossos pedidos de oração se a gente estivesse na prisão bom vamos para a lecture então para a gente encerrar a lecture é um grande exercício para ajudar a gente a orar a partir do mundo de Deus a prestar atenção em Jesus na palavra de Jesus e orar em resposta a isso o David Banner um livro muito bom sobre a lecture divina chamado abrir-se para Deus ele explica para a gente que a lecture divina significa literalmente leitura divina mas ela podia ser chamada de leitura espiritual e ela é um meio piedoso da gente se aproximar das escrituras querendo ouvir a palavra pessoal de Deus para nós hoje esse é o nosso objetivo ouvir a palavra pessoal de Deus dom João Terra um professor que escreveu bastante sobre lecture também ele fala o seguinte na lecture divina a gente não está buscando erudição conhecimento não estamos buscando exegese técnica de caráter crítico literária como fazem os professores de sagrada escritura ou os especialistas de teologia não a lecture divina tem uma finalidade existencial existencial vital e espiritual ela pretende alimentar a fé e robustecer a adesão pessoal a Deus a gente quer aderir pessoalmente mais fundo a Deus por isso a atitude interior da lecture não é o interesse científico a curiosidade ou a informação não a atitude é a sede do coração sentindo a necessidade de beber água viva da palavra para associar o desejo vital de felicidade e salvação eu saltei a parte histórica para a gente ganhar tempo mas a lecture divina se a gente poderia traçar a origem dela lá no século 2 3 com origens depois ela passa por um momento importante ali na regra de São Bento que vai falar como os monges vão viver e como eles vão orar no dia a dia deles e ela é consolidada por um monge do século 12 chamado Guigo Cartucho num texto que chama Escada do Claustro ele fala como se fossem quatro degraus que os monges sobem e os degraus são leitura meditação oração e contemplação é um texto do século 12 gente isso significa que ele naturalmente vai ser um pouco esquisito eu vou encaminhar o texto para vocês hoje à noite quando terminar e se você quiser ler para amanhã vai ser muito legal porque a gente vai poder comparar o que alguns professores mais contemporâneos sugerem e o que o Guigo sugeriu lá no século 12 o que é igual e o que é diferente mas você pode vir sem ler o texto também que vai fazer sentido um parágrafo dele ele diz o seguinte nesse processo de querer subir em direção a Deus existe essa escada e esses degraus e ele fala assim a leitura leva o alimento sólido a boca a meditação o corta e mastiga a oração o saboreia e a contemplação é a própria doçura que alegra e recria quatro movimentos que a gente faz na oração a gente ouve a leitura a gente ouve a leitura né e ou a gente entra num primeiro contato é como se a gente pegasse uma uva e colocasse ela na boca a gente até sente algum gosto mas não é suficiente a gente quer entender a gente quer mastigar a gente quer meditar profundamente a gente quer aprofundar aquilo que a gente ouviu quando a gente ouve a gente está em busca de uma primeira coisa uma primeira palavra e a meditação a gente vai processando isso tornando pessoal na oração a gente saboreia a gente saboreia e por final a gente fica refletindo a gente fica como que degustando como que lembrando como que nessa doce memória do que a gente experimentou essa é a sugestão do Guigo vai fazer mais sentido a gente vai visitar esse texto com mais calma amanhã e você pode ler ele inteiro eu queria trazer para o nosso exercício as contribuições do David Banner no livro que ele escreveu em 2010 então 800 séculos ajudam a gente a deixar algumas coisas mais claras mais simples mais diretas assim para a gente e ele fala o seguinte como praticada habitualmente a Lectio Divina inclui ler e escutar diversas vezes uma breve passagem das escrituras dando uma ampla oportunidade para tranquilidade contemplativa entre cada leitura e em cada leitura a Lectio é um exercício em que algum trecho da Bíblia é lido várias vezes e a gente quer ficar em paz diante de Deus a gente quer se aquietar diante de Deus a gente quer colocar as nossas expectativas as nossas esperanças em ouvir Deus e tranquilamente conseguir contemplar cada leitura o encontro a presença lembra que a gente conversou disso ontem e entre cada leitura nos intervalos de silêncio tentar encontrar o que Deus quer falar conosco hoje a gente também vai explorar algumas recomendações do David Banner amanhã hoje a gente vai ficar com um brasileiro um pastor amigo chamado Osmar Ludovico e ele fala o seguinte a escada do Guigo esse monge do século XII utiliza a ideia dessa escada como prática da Lectio Divina que sugere uma subida para se encontrar com Deus no alto no monte de Deus e depois uma descida para encontrar conosco comigo mesmo nas profundezas no fundo do meu coração se isso parece um pouco estranho para você lembra da linguagem dos salmos a gente acabou de ler o salmo 103 o salmo é bem comum que o Davi ou outro salmista fale com Deus mas ele também fala consigo mesmo lembra bendiga minha alma ao Senhor que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios por que que você está abatido a minha alma por que que você se perturba dentro de mim e espera em Deus ele quer encontrar Deus mas ele também fala consigo mesmo agora presta muita atenção o centro da coisa é Deus tá bom você não está numa jornada de auto descoberta ou qualquer parada assim não isso é humanismo puro não encontrando Deus a gente também vai se conhecer a nós mesmos Calvino fala disso na introdução das institutas a gente só vai conhecer a nós mesmos de verdade diante de Deus mas o centro da coisa é Deus não é você mesmo a gente não quer ficar apresentando o nosso mundo a Deus a gente quer participar do mundo de Deus encontrar o nosso papel nele e aí isso tem as suas etapas o monge do século XII fala em quatro etapas o Osmar fala de várias ele fala assim de estátio uma preparação lectio momento da leitura meditatio momento que eu fico meditando ouvindo pensando sobre o que foi lido diante de mim oratio momento em que eu escrevo a minha oração ou eu faço a minha oração discrétio um discernimento do que aquilo deve ser palavra para mim hoje colatio atividade de compartilhar actio as ações como é que eu vou responder em obediência você não precisa gravar esses termos tá bom são etapas que ele está colocando degraus dessa milenar tradição de ler a bíblia esses passos constituem um movimento integrado em que cada degrau conduz ao outro passo a passo lentamente saboreando cada passo em direção ao topo para em seguida descer ao vale voltar ao concreto e ao cotidiano a lectio divina que também se tornou conhecida em nossos dias como meditação cristã ou leitura orante é a arte de ouvir o coração de Deus dizia São Gregório Magno no século VI o objetivo não é um estudo bíblico ou uma exegese é uma leitura bíblica que nos conduz a experiência de encontro com Deus a uma experiência de oração conforme o êxodo 33 o senhor falava face a face com Moisés como quem fala ao seu amigo o propósito da lectio divina não é aumentar o nosso conhecimento intelectual é nos levar a um encontro vivo com Jesus Cristo atenção esse encontro não nos deixa ilesos faz com que a nossa pobreza espiritual aflore com que os pecados venham à tona se você pegar uma camisa suja e vê ela bem de pertinho da luz assim você vai ver muito mais sujeira do que se você estiver no escuro encontros pessoais com Deus fazem com que nossa pobreza os nossos pecados venham à tona mas também indicam caminhos de transformações de vida sem isso podemos conhecer as escrituras sem que elas penetrem as dimensões mais profundas do nosso ser para tocar a nossa consciência o nosso coração a nossa vontade na Lectio a palavra não é interpretada ela é recebida uma palavra única exclusiva nos ajuda a penetrar o mistério que é Cristo em nós e a esperança da glória Colossenses 1 na Lectio a gente não emprega força de vontade a gente não fica numa disciplina racional do esforço a gente lê a palavra para que ela nos surpreenda para que ela toque a alma a partir de uma revelação pessoal dirigida pelo espírito por meio da nossa intuição imaginação afetos e sentimentos para ler a Bíblia dessa maneira meditativa a gente precisa de um tempo de preparação a gente precisa de corpo relaxado a gente precisa da alma em paz o espírito pronto e alerta a gente começa sentado a gente fica em uma postura algo que a gente consiga ficar durante alguns minutos a gente sonda o nosso corpo as suas dores as suas tensões a gente tenta achar essa posição confortável e aí a gente fala com a nossa própria alma igual o salmista sabe para que os ruídos internos se acalmem a gente quer trazer ela de volta ao sossego salmo 116 versículo 7 retorne ao seu descanso minha alma o senhor tem sido bom para você quando você se senta e tenta ficar quieto um monte de pensamentos vai te assaltar a tarefa que você tem que entregar na faculdade amanhã uma coisa que seu marido está precisando o que a gente vai fazer para comer tenta se livrar de tudo isso aquieta minha alma diante do senhor a gente ora ao senhor em quietude com serenidade aguardando o senhor eu espero no senhor com todo o meu ser na sua palavra eu ponho a minha esperança e aí a gente lê a palavra sem força nada deixando acontecer nos entregando a ela iniciando o diálogo da alma com Deus o Osmar diz que a gente pode manter o diário e fala que Davi fazia isso e provavelmente os salmos surgiram desse processo é isso que o nosso caderninho está sendo essa semana uma possibilidade de um diário mas que a gente vai ler a bíblia tentando saborear as palavras e presta atenção nisso a gente vai ouvir as escrituras querendo saber parar quando um texto uma frase uma única palavra nos toca e ela nos fala ao coração diretamente ela nos fortifica a gente vai querer saber permanecer com essa única palavra se Deus destacar uma palavra na leitura a gente vai ficar com ela sem a necessidade de procurar outras lembra ontem dizem apenas uma palavra tão longamente quanto ela se mover em nós operar em nós realizar em nós a segurança da presença de Deus da sua salvação do seu amor incondicional e aí a gente vai fazer esses quatro movimentos esse movimento de se aquietar depois eu vou ler um texto bíblico algumas vezes vocês vão ouvir ler ouvir é muito diferente de ler gente quem aqui tem aflição de áudio de whatsapp levanta a mão por favor quem detesta áudio de whatsapp especialmente se ele tem dois, três, cinco sete minutos Deus me livre por que que a gente odeia isso porque a gente não tem controle se a pessoa te manda mensagem de texto tu corre o olho na velocidade que você quiser se a pessoa te manda em áudio tu tem que ficar ouvindo e ficar ouvindo aí a gente põe na velocidade dois, três, quatro dez se der a pessoa fala igual uma metralhadora porque a gente não aguenta ouvir é se colocar submisso à velocidade de quem está falando isso é meio desesperador mas na lecto a gente fecha os olhos e a gente se rende a leitura que algum irmão ou irmã está fazendo no tempo dele querendo ouvir Deus naquela palavra e conforme a gente ouve a gente vai aquietando com o coração e colocando o coração diante da palavra que a gente ouviu a gente vai meditando e os tempos são momentos da gente pedir para que Deus sonde o nosso coração que ele use aquela palavra aquela expressão para falar comigo meditando a gente não escreve a oração rápido não tem um tempo tem um tempo a gente quer que a palavra bata no nosso coração a gente quer reagir devagar aí quando quem está conduzindo fala assim agora a gente pode escrever aí a gente escreve com calma e a gente escreve e aí a gente se aquieta e depois a gente contempla pode ser um tempo sozinho diante de Deus orando agradecido pela presença pelo que ele falou mas quando a gente está em comunidade a gente faz aquilo que a gente fez ontem a gente está agradecido pelo que Deus falou mas a gente se abre para o que ele falou por meio do outro e a gente abre o que ele falou para a gente para outras pessoas também então a gente compartilha porque a gente Deus dá esse presente de a gente contemplar um pouquinho dele na oração do outro inclusive e a gente descobre frases que eu gostaria de ter escrito que você gostaria de ter escrito a gente descobre expressões que falam fundo ao nosso coração às vezes mais do que aquilo que a gente escreveu primeiro porque o espírito de Cristo está comunicando a mente de Cristo por meio da palavra para formar o corpo então ele usa as outras pessoas também então a gente vai fazer isso nesses próximos 20 minutos a gente vai ficar em silêncio em reverência em expectativa hoje a gente vai ficar só um pouquinho teve um retiro uma vez que me deixaram 30 minutos em silêncio e aí é difícil porque a gente não gosta de ficar em silêncio a gente gosta de ficar entorpecido com informação a gente rola o feed do Instagram assim infinito a gente vê o próximo vídeo maratoneando a série a gente ficar em silêncio quieto diante de Deus é difícil mas repete para o seu coração espera minha alma no Senhor ponha minha esperança na tua palavra aqui é taivos e sabei que Deus é Deus espero que o Senhor tenha para falar conforme a gente vai esperando a gente vai invocando a gente pede que a gente esteja sensível à presença de Deus e a gente pede para que a gente esteja sensível a nós mesmos por que você está abatida minha alma a gente precisa estar quieto para entender o que a gente está sentindo o que a gente está pensando a gente precisa estar consciente que do início ao fim a gente está em oração tentando estar aberto a Deus e aí a gente vai ouvir a Deus e ouvir precisa de muito mais atenção do que ler precisa de muito mais reverência e de entrega do que ler ler eu faço no meu tempo ler eu faço correndo ouvir eu fico refém de algum irmão ou de alguma irmã que esteja lendo e aí você vai ser convidado a confrontar a convidar aquelas palavras talvez aquela única palavra que o texto te trouxe e colocar ela em diálogo com o seu coração com você mesmo meditação preenchimento eu quero ficar encharcado ruminar aquela palavra e aí vai chegar um momento depois desse segundo bloco de silêncio em que eu vou falar assim agora a gente pode escrever as nossas orações e você vai escrever e tenta escrever poucas frases três quatro cinco frases em resposta a isso lembra de Jesus falando para Marta Marta você está preocupada com muitas coisas pouco é necessário tenta escrever poucas frases e aí a gente vai se dividir em grupos para compartilhar então eu queria te convidar a fechar os olhos a encontrar essa posição confortável aí agora e a que você saiba que vai demorar um pouco o exercício é lento tá bom então feche seus olhos se quieta na presença do Senhor pede para estar sensível ao Espírito pede para estar sensível a você mesmo o que você tem a um o 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 E aí E aí E aí Primeira leitura Senhor O meu coração não é orgulhoso Os meus olhos não são arrogantes Não me envolvo com coisas grandiosas Nem maravilhosas demais pra mim De fato Acalmei e tranquilizei a minha alma Sou como uma criança Recém amamentada por sua mãe A minha alma É como essa criança Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel Desde agora Para sempre E aí E aí E aí E aí E aí E aí Senhor O meu coração O meu coração não é orgulhoso Os meus olhos não são arrogantes Não me envolvo com coisas grandiosas Nem maravilhosas demais pra mim De fato De fato Acalmei Tranquilizei a minha alma Sou como uma Sou como uma criança Sou como uma criança Recém amamentada por sua mãe A minha alma A minha alma É como essa criança Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel Desde agora E para sempre O meu coração Felipe E aí E aí E aí E aí E aí O texto lido foi o Salmo 131 Você pode responder a ele em oração O texto lido foi o Salmo 131 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 E aí E aí E aí E aí E aí Peço que você Tente concluir Ou deixar de alguma forma Que você possa ler ao menos uma ou duas frases Para outras pessoas E aí como a gente fez ontem A gente vai se reunir em círculos de quatro Cinco pessoas E compartilhar as nossas respostas Em oração A gente vai se reunir em círculos de quatro A gente vai se reunir em círculos de quatro E aí 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 Vamos nos reunir em círculos de quatro Vamos nos reunir então A gente vai se reunir em círculos de quatro E aí E aí E aí A gente vai se reunir em círculos de quatro A gente vai se reunir em círculos de quatro A gente vai se reunir em círculos de quatro A gente vai se reunir em círculos de quatro A gente vai se reunir em círculos de quatro E aí 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 a sua paciência também, hoje a gente passou alguns minutos aqui no horário eu queria voltar a fazer a mesma pergunta que a gente fez ontem o que vocês acharam dessa experiência de orar em resposta a um texto ouvir um texto acalmar o coração ali tentando encontrar uma ou duas palavras uma frase que marcasse e orar respondendo isso como é que foi para você? duas ou três pessoas podem levantar a mão e compartilhar a gente parar a gente parar e poder silenciar o nosso coração para que Deus pudesse falar o nosso coração de uma maneira diferente então acho que isso aí foi para a gente praticar mesmo eu acho que muito poucas pessoas aqui fazem isso dar um tempo para ali espera calma a alma calma o coração para Deus começar a falar o seu coração a gente é muito apressado a gente vai nesse embalo da vida doida por aí e a gente acaba fazendo as coisas de Deus som o Ricardo comenta isso falando que ele sente saudade do prelúdio eu lembro do prelúdio também na minha infância tinha assim hoje na minha igreja não tem e aí às vezes a gente tem esse cenário assim de que a pessoa chega no meio do louvor ela estava até cinco minutos atrás brigando com o marido porque não achava a bíblia brigando com a esposa porque a camisa não estava passada dando a bronca no filho etc como é que põe três crianças dentro de um carro aí ela chega assim ela senta sentou achou o lugar sentou está cantando a música aí a pessoa já fecha o olho e levanta a mão assim entendeu ela entra no modo unção assim zero a cem em três nanosegundos e ele fala assim impossível impossível então que a gente tinha essa prática as igrejas tinham essa prática de você chegar mais cedo sentar e você ter cinco dez minutos às vezes de uma música instrumental tocando um hino cantado a meia voz para preparar a gente no culto para o culto e o pessoal fazia isso antes de internet de 3G de 4G quando a gente tinha muito menos informação e coisa bombardeando a gente assim então essa prática de primeiro silenciar assim ela com certeza é desafiadora a gente não a gente desaprendeu e a nossa tudo na nossa cultura praticamente vai contra a gente parar para concentrar a nossa atenção para alguma coisa assim a gente precisa treinar mesmo mais alguém? como é que foi? gostou? foi bom? como é que foi responder ao texto assim em oração? não eu estou assim gostando demais e vou levar essa prática para amanhã já começar sabe hoje de ler não vou ler tanto pegar um versículo ver a palavra porque Deus realmente falou em algumas palavras aí e ver o que ele tem a dizer para mim eu achei muito bom o que eu tenho a dizer a ele então eu vou realmente levar a isso só isso aí já valeu estar participando aqui porque eu estava buscando assim um modo de estar fazendo devocional e já vai ser por aí bênção alguém mais quer falar sobre como é que foi essa reação? responder ao texto bíblico? boa noite queridos é maravilhoso eu acredito que essa prática do aquietarmos de nós nos aquietar diante de Deus é um desafio e é maravilhoso é gostoso é prazeroso então quando você disse assim quando eu li lá os passinhos e a gente sentou fechou os olhos acalmou deu pra sentir assim a voz mesmo quando você começou a ler ele falando conosco diretamente mesmo né e que delícia foi orar foi assim meio que quase que estar do ladinho sentado vamos conversar né e sentir foi uma experiência muito gostosa porque Deus puxa a conversa né a palavra fala primeiro então você você está respondendo ao texto de alguma forma assim nessa direção alguém ouviu alguma oração não é pra pôr outra pessoa na fogueira não é pra outra pessoa pra ler agora alguém ouviu alguma frase da oração de um irmão de uma irmã no grupo que você falou assim uau eu fui edificado por essa frase por essa oração surgiu isso no seu grupo trechos ou expressões ele falou poxa eu queria ter orado isso sim alguém gostaria de ler a sua oração pra gente aqui duas ou três pessoas que aceitem ler a sua oração aqui pra nós não não mas é pra se oferecer pra ler a sua se você quiser ler fica a vontade irmã boa noite senhor meu pai obrigado por cuidar tão bem do meu coração conduzindo para mais perto de ti recebo bem mais do que mereço e isso me tranquiliza e me enche de esperança eu te amo obrigado pode ler de novo senhor meu pai obrigada por cuidar tão bem do meu coração conduzindo para mais perto de ti recebo bem mais do que mereço e isso me tranquiliza e me enche de esperança eu te amo obrigado amém amém já temos mais mais um voluntário ali mais uma pessoa aceitar ler também por favor ó senhor quantas vezes ando inquieto diante de ti quantas vezes coloco a esperança em minha própria força traga a minha memória os teus poderosos feitos para que eu não me esqueça quem tu és para que minha alma esteja satisfeita no senhor dê mais uma vez pra gente ó senhor quantas vezes ando inquieto diante de ti quantas vezes coloco a esperança em minha própria força traga a minha memória os teus poderosos feitos para que eu não me esqueça quem tu és para que minha alma esteja satisfeita no senhor amém vou ler a minha aqui eu relutei mas vou ler esse mesmo senhor realmente estou precisando aprender a meditar aquieta-me na tua presença minha mente como criança que não para precisa se acalmar dá-me esta capacidade em nome de jesus amém você lê mais uma vez senhor realmente estou precisando aprender a meditar aquieta-me na tua presença minha mente como criança que não para precisa se acalmar dá-me esta capacidade em nome de jesus amém amém gente com o amém a essas orações a gente vai encerrando hoje não sei se o Raio Paulo quer fazer alguma coisa algum aviso alguma ênfase hoje a gente passou um pouquinho do tempo queria agradecer vocês a paciência o que a gente vai fazer amanhã e sexta a gente vai fazer lectios hoje a gente fez uma lectio expressa rápida rápida demais amanhã a gente vai ter um momento breve bem mais breve de instrução e aí a gente vai fazer uma lectio e a gente vai dividir em grupos pelas salas aqui isso a gente tinha ensaiado fazer hoje mas já estava e aí dividindo em grupos a gente vai ter mais tempo para compartilhar e buscar acolher as orações das outras pessoas e confirmar para as outras pessoas as orações delas ou dar palavras palavras de incentivo palavras de bênção que você entenda que o espírito te esteja convidando a falar para as pessoas diante das orações delas mas a gente faz isso amanhã que o senhor te acolha como criança que o senhor te ensine aqui a estar na presença dele que ele seja a tua segurança que a gente cresça e amadureça debaixo do cuidado dele amém de 땐 que o senhor o senhor o senhor que o senhor Obrigado.